Olá, bem-vindo a mais uma emissão de Português de 9º ano aqui no Estudo em Casa. Eu chamo-me Teresa Cadete de Sampainho e o nosso bloco de hoje será para encerrarmos a análise do conto A AIA. Portanto, vamos ver o plano para hoje. Vamos ao desenlace do conto, retomar o conto em análise, ouvir, ler e analisar a parte final de A AIA, retomar esta ideia e sublinhar a importância da expressividade do discurso dessa de Queiroz, mas vamos também ouvir e analisar um excerto do tema Mãe Negra de Paulo de Carvalho e conhecer heroínas da atualidade. As aprendizagens essenciais serão dos domínios da oralidade, da educação literária e da escrita. E vamos começar exatamente com o excerto com que terminámos o último bloco. Não sei se te recordas, nós tínhamos ouvido esse excerto e acabámos por não o analisar. Cá está ele. Aquilo que te peço para já, recordas-te do excerto, certamente, é que justifiques que nos clamores houvesse mais tristeza que triunfo. Isto é, chegou a notícia de que o bastardo morreu. Porquê é que há mais tristeza que triunfo? Ora, cá está, porque o bastardo morrera, mas também se achava que o príncipezinho tinha morrido. Tinha encontrado o bebê morto junto do bastardo. E, portanto, festejava-se a morte do bastardo e lamentava-se a suposta morte do príncipe. E neste discurso, se te recordas de quando o ouviste no último bloco e se não o ouviste, volta atrás, vai lá ouvir porque vale a pena. Há, claramente, a subjetividade do narrador. E aquilo que te peço é que assinales no texto essas marcas de subjetividade. Estão ali. O bastardo morrera, a frase exclamativa. Mas, ai, dor sem nome. Portanto, o narrador partilha desta dor, usa a interjeição, usa frases exclamativas. O corpozinho de tenro do príncipe, o uso expressivo do diminutivo, a adjetivação. Lá ficara também envolto num manto já frio, roxo, ainda das mãos ferozes que o tinham esganado. E, mais uma vez, a frase exclamativa e as reticências. Portanto, temos aqui, muito evidente, a subjetividade do narrador. E agora, vamos continuar, então, com o desenlace. Vamos ouvir este excerto e depois vamos analisá-lo. Foi um espanto, uma aclamação. Quem o salvara? Quem? Lá estava, junto do berço de marfim vazio, muda e hirta, aquela que o salvara. Serva sublimemente leal. Fora ela que, para conservar a vida ao seu príncipe, mandara à morte o seu filho. Então, só então, a mãe ditosa, emergindo da sua alegria estática, abraçou apaixonadamente a mãe dolorosa e a beijou e lhe chamou irmã do seu coração. E de entre aquela multidão que se apertava na galeria veio uma nova, ardente aclamação, com súplicas de que fosse recompensada, magnificamente, a serva admirável que salvara o rei e o reino. Foi um espanto, uma aclamação. E depois temos as questões. Quem o salvara? Quem? O narrador dá ali voz ao reconhecimento, à emoção da corte. Aquela que o salvara. A frase exclamativa. Lá estava ela. E como é que ela surge? Surge junto do berço de marfim vazio. Temos aqui a alusão ao valor da vida do escravo, que foi arrancado do berço de marfim. Portanto, não era o berço onde ele normalmente dormia, mas era uma vida valiosíssima, porque não era invejada por ninguém, porque não tinha inimigos, porque era simples e livre. E portanto, o valor da vida do escravo e a caracterização da aia, da ama, muda e irta. Agora, repara, já como morta, muda, não tinha palavras, não dizia nada. A sua atividade, a sua proatividade, a sua destreza tinha ido com aquela última atitude que tinha tido. Portanto, era a serva admirável que salvara o rei e o reino por um preço inimaginável. Então, temos a mãe ditosa, a rainha, a mãe feliz, e isto são termos muito próprios da religião, a mãe ditosa, a mãe feliz, da sua alegria estática. Portanto, em êxtase, em contraponto com a mãe dolorosa. A ama, a escrava, a serva, que tinha ficado irmã do coração da rainha. Porquê? Porque eram mães ambas, eram mães de bebés que amavam mais do que tudo, e a aia tinha sacrificado o seu filho para salvar o filho da rainha. Então, temos aqui uma antídese entre a mãe ditosa e a mãe dolorosa. E, entretanto, temos o uso do adverbio sublimemente, a classificar a serva, apaixonadamente, a recair sobre o verbo abraçar e, magnificamente, a mostrarmos como ela devia ser recompensada, como todos achavam que ela devia ser recompensada, magnificamente, como se, vamos fazendo essa reflexão desde já, como se fosse possível recompensar aquele sacrifício. Portanto, o uso expressivo do adverbio de modo muito frequente, muito importante, muito expressivo do discurso de Eça de Queiroz. Distinto na caracterização da aia os atributos que refletem o seu sofrimento dos que dizem respeito ao impacto da sua atitude. Sim, porque ela é caracterizada mostrando o seu sofrimento naquele momento, mas, ao mesmo tempo, o impacto da sua atitude era muito grande e ela era admirada por isso. Então, vamos ver a minha sugestão de resposta. A aia mantém-se em silêncio e imóvel, muda a irta, entre aspas, é uma transcrição, sob o efeito devastador da sua atitude. O narrador refere-se a ela como mãe dolorosa, realçando assim a sua dor, por oposição à rainha, a mãe ditosa. As restantes alusões à aia sublinham a lealdade, serva sublimemente leal, que justificou a decisão de sacrificar o seu filho para salvar o seu rei e o seu reino. Segundo essa de Queiroz, a lealdade era essencial, era o valor central deste conto. Mas já falamos um bocadinho sobre isso, entretanto. Continuando. Explicita o valor expressivo dos adverbios de modo utilizados no excerto. Ora, falámos sobre isso. Eu identifiquei-te os logo e disse-te sobre o que é que eles recaíam. Então, vamos ver a resposta. O primeiro adverbio, sublimemente, destaca a lealdade da aia que se sobrepôs à vida do próprio filho. Em seguida, o adverbio apaixonadamente, recair sobre o verbo abraçar, enfatiza a gratidão e o reconhecimento da rainha pelo sacrifício da aia. E sabes que em paixão, a palavra que está na base de apaixonadamente, há uma ideia muito profunda de sofrimento. Paixão é sofrimento. E, portanto, no fundo, a rainha a compartilhar daquele sofrimento, a tentar colmatar aquele sofrimento com aquele abraço. Por fim, para realçar esse mesmo reconhecimento, mas agora por parte da corte, o adverbio magnificamente, que modifica o verbo recompensar, evidencia a opinião generalizada de que a aia merecia receber uma valiosa recompensa. Então, vamos continuar agora com o tema Mãe Negra, de Paulo de Carvalho. E eu chamo-te a atenção para o seguinte, e depois explico-te, no fim de ouvirmos, Mãe Negra, aqui neste caso, vai ter uma ligação, uma relação com a aia que nada tem a ver com a cor da pele, com a raça, tem a ver com o sentimento. Ouve o tema e depois vamos explorar o poema. Mãe Negra 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 Portanto, temos já aqui um ponto em comum do poema com o conto. Os momentos fulcrais da ação, a noite. Depois, temos, não sabe nada, e esta adição, nem bugavilhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guias, portanto, ela não sabe nada de alegria, ela não tem experiência de alegria, há aqui uma total ausência de bons momentos, de momentos alegres, de felicidade. Exatamente o que aconteceu com a aia, que se sacrificou de maneira tão dolorosa. E o que é que lhe resta? As mãos apertadas, vazias, sem nada para agarrar, e apenas duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Portanto, o vazio e o sofrimento da nossa aia. E o que é que eu te queria dizer aqui? Olha, eu com este bloco aprendi muito já. Com a preparação deste bloco, fiz pesquisa e aprendi, percebi, que este título, a aia, foi obra de um amigo dessa de Queiroz quando quis fazer a compilação dos seus contos. Porquê? Porque essa de Queiroz tinha escrito este conto dentro de um artigo intitulado Tema para Versos 2. O que ele pretendia com a aia, com este conto que ele não intitulou dessa forma, era inspirar poetas para escreverem versos. E versos que se subordinassem a temas elevados, profundos, como a complexidade da decisão da escrava. Aliás, se tu reparares, essa de Queiroz nunca se refere ao longo do texto, portanto, o nosso narrador nunca se refere à aia, refere-se à ama, porque era de facto a ama de leite, como nós sublinhámos quando analisámos o título. A ama de leite refere-se à ama, a serva e a escrava, nunca diz à aia. A aia eram as outras que acompanhavam a rainha. E isso vem tudo muito bem explicado no texto que antecede o conto propriamente dito e que lhe sucede também. Então, essa de Queiroz pretendia mostrar aqui, inspirar aqui, poetas a escreverem sobre sentimentos elevadíssimos e complexos, como este sacrifício que a aia fez, que a ama fez, e que nós podemos analisar e que podemos questionar se ela teria-se direito ou não. E que, portanto, seria um objeto, tema para poemas. Esclarecido isto, vamos continuar, então, com a análise do nosso conto. Mas como? Que bolsas de ouro podem pagar um filho? Então, um velho, de casta nobre, lembrou que ela fosse levada ao tesouro real e escolheu-se de entre essas riquezas, que eram as maiores da Índia, todas as que o seu desejo apetecesse. Cá está. Essa de Queiroz também localiza aqui, com clareza, o espaço onde a ação decorre. Percebeste? Mas vamos pelo princípio. Mas como? Perguntas retóricas que o narrador faz, levando-nos a refletir qual é este valor. Mas como? Que bolsas de ouro podem pagar um filho? Portanto, a sociedade achava que podia acontecer. Mas ele pergunta como? Como é que isso é possível? Portanto, leva o leitor a refletir sobre isso. E repara o tal intuito. Vamos escrever, vamos elaborar sobre esta ideia. Então as perguntas retóricas conduzem o leitor a uma reflexão acerca da possibilidade de se recompensar materialmente aquele sacrifício. E depois temos a identificação daquele velho da casta nobre e temos a localização espacial. A Índia. Repara, velho de casta nobre remete-nos exatamente para a Índia. A sociedade indiana organiza-se por castas. E essa de Queiroz, naquele tal texto que antecede e que sucede ao conto propriamente dito, refere-se exatamente a este contexto. A ação passa-se na Índia. Passa-se na Índia com a sociedade organizada desta forma. E ele diz mais. Ele diz que isto é um conto. Portanto, apesar de toda a localização espacial interessa pouco. E um poeta que queira escrever sobre isso, ou que quisesse escrever sobre isto, não precisava de caracterizar o espaço. Não precisava de ter palmeiras nem elefantes. Precisava de se centrar nas ações da protagonista, nos sentimentos da protagonista, na justificação para a atitude dela. Compreendido? Vamos continuar então. A rainha tomou a mão da serva. E sem que a sua face de mármore perdesse a rigidez, com um andar de morta, como num sonho, ela foi assim conduzida para a Câmara dos Tesouros. Senhores, aias, homens de armas, seguiam num respeito tão comovido que apenas se ouvia o roçar das sandálias nas lajes. As espessas portas do tesouro rolaram lentamente. E quando um servo destrancou as janelas, a luz da madrugada, já clara e rósia, entrando pelos gradeamentos de ferro, acendeu um maravilhoso e feiscante incêndio de ouro e pedrarias. Cá temos então, agora, o caminho em direção à Câmara do Tesouro. A rainha tomou a mão da serva. Repara, a aia continua, e eu vou continuar, isto é uma deformação do hábito, porque eu habituei-me a identificar a personagem desta forma, mas é a ama. Portanto, tomou a mão da serva e, sem que a sua face de mármore perdesse a rigidez, com um andar de morta, como num sonho ela foi conduzida para a Câmara dos Tesouros. Portanto, temos aqui a descrição da aia, já antecipar aquilo que vai acontecer no fim. E temos a enumeração. As senhoras, as aias, homens de armas, repara, as aias, as outras. Uma enumeração que mostra o sentimento generalizado, um respeito tão comovido. Qual é a consequência dele? Apenas se ouvia o roçar das sandálias nas lajes. Era um silêncio soleno. Era como se fosse uma marcha fúnebre, no fundo. Portanto, temos uma oração subordinada adverbial consecutiva, a gramática a começar a aparecer aqui, que nos mostra a consequência daquela comoção. E, por fim, começa a amanhecer. Portanto, a noite está a terminar. A luz da madrugada já clara em rosa e aos gradeamentos de ferro. E depois, o feiscante incêndio de ouro e pedrarias. Temos o amanhecer e temos a adjetivação e a metáfora. Continuando. Um longo, ah, lento e maravilhado, passou por sobre a turba que a amodecera. Depois houve um silêncio, ansioso. E no meio da câmara, envolta na refugência preciosa, a ama não se movia. Apenas os seus olhos, brilhantes e secos, se tinham erguido para aquele céu que, além das grades, se tingia de rosa e de ouro. Era lá, nesse céu fresco de madrugada, que estava agora o seu menino. Estava lá e já o sol se erguia. E era tarde. E o seu menino chorava de certo e procurava o seu peito. Então a ama sorriu e estendeu a mão. Todos seguiam, sem respirar, aquele lento mover da sua mão aberta. Que joia maravilhosa. Que fio de diamantes. Que punhado de rubis ia ela escolher. O que é que ela ia escolher? O que é que podia recompensar aquele ato? Então temos a exclamação. A admiração perante o tesouro do rei. Ficam todos extasiados. Depois temos o silêncio ansioso, a expectativa. Como é que ela vai resolver isto? O que é que ela vai escolher? Ela deixou-se trazer é porque pretende escolher alguma coisa. Portanto, há avaliação da população, daqueles que a acompanhavam. Portanto, a expectativa e a curiosidade. E ela continua. Não se movia. Apenas os seus olhos brilhantes. Houve no conto uma outra referência ao brilho dos olhos, relativamente aos bebés. Em ambos, o olhar brilhava como pedras preciosas. Portanto, o valor da vida. Os olhos dela brilhantes e secos, ela não tem lágrimas para chorar. Ergueram-se para o céu. Ergueram-se para a sua fé. Para aquilo em que ela acreditava. Que o filho lá estava à sua espera. Portanto, ele estava à espera e aí clarifica-se tudo. Ela percebe o que é que tem de fazer. Sorriu e estendeu a mão. Com a serenidade que a fé, que a crença dela lhe dava. A ama estendia a mão, e sobre um escabelo ao lado, entre um molho de armas, agarrou um punhal. Era um punhal de um velho rei, todo cravejado de esmeraldas, e que valia uma província. Agarraram o punhal, e com ele apertado fortemente na mão, apontando para o céu, onde subiam os primeiros raios do sol, encarou a rainha, a multidão, e gritou. Salvei o meu príncipe! E agora vou dar de mamar ao meu filho! E cravou o punhal no coração. E assim termina o conto. Portanto, algo que nós já percebíamos, por todos os indícios que foram surgindo ao longo do conto, que ia acontecer, que era inevitável que acontecesse. Então temos este suspense que se prolonga, a corto, o leitor em suspenso, aguardam a escolha da aia. Depois, a escolha dela, um punhal. Um punhal de um velho rei. Portanto, um punhal valioso, valia uma província. O valor material do punhal, como que a sugerir, que afinal ela até sabe escolher e vai ficar rica com isto. E depois, o desenlace. O desenlace que é justificado pela crença da aia, tal e qual como já tínhamos antecipado. Então, justifica a alusão ao valor do punhal. A corte estava expectante quanto ao tesouro que a aia ia escolher. O narrador, que é omnisciente, terá eventualmente traduzido os pensamentos de quem observava a pobre mulher. É possível que alguns considerassem que a escolha da aia se prendia com o extremo valor do punhal, valia uma província, pois pagava o seu sacrifício, esquecendo o uso que poderia ser dado ao objeto. Desta forma, prolonga-se também a expectativa, a dúvida e a curiosidade quanto ao desenlace do conto e transmite-se a visão de alguns quanto à essência e às motivações da aia. Outra questão. Faz o levantamento dos indícios do desenlace que foram surgindo ao longo do conto. Para a resposta caber aqui, eu fui muito sucinta. Tu podes fazer um levantamento mais exaustivo. Vamos ver. Ao longo de todo o conto, há indícios de que algo terrível iria acontecer. Desde logo, a noite sinistra e misteriosa como pano de fundo dos acontecimentos mais relevantes. Depois, a angústia, insegurança e desorientação da rainha, contrastando com a serenidade e firmeza da aia, alimentada por uma fé inabalável, mas também pela extrema lealdade ao seu rei e pelo sentido de serviço e de defesa do reino. Por fim, a descrição da serva a caminho da Câmara do Tesouro, como se já estivesse morta. Então, percebemos que há aqui uma prevalência da noite como cenário de todos os acontecimentos. Vamos relembrá-los a partida do rei, a notícia da morte do rei, o assalto ao palácio, a troca dos bebês, a morte do bastardo e do escravozinho. Tudo isto ocorreu de noite. Continuando. Justifica que o desenlaço ocorra de madrugada. Então, se demos prevalência à noite, porquê é que ocorre de madrugada? Vamos ver. O facto de o desenlaço ocorrer de madrugada remete para a fé, para a profunda crença da aia no prolongamento da vida após a morte na Terra. Ela acreditava que o seu rei vivia no céu, o mesmo acontecia com o seu filhinho e aconteceria com ela, logo que pusesse fim à sua vida terrena. A madrugada simboliza assim o recomeço de uma vida nova no paraíso. E a atitude da aia é claro que é questionável. No entanto, faz dela uma heroína. Tu podes dizer que ela não tinha direito de expor do filho, da vida do filho dela, mas ela tinha justificações. A sua personalidade, a sua criação justificava-o e ela não se achava assim tão penalizada por isso, porque tinha uma solução. Entretanto, eu trago-te uma heroína dos dias de hoje. No Brasil, houve a história e depois vamos ver os pontos comuns entre ambas as histórias. Boa noite. Boa noite. Na manhã da última quinta-feira, o Brasil se assustou com uma notícia de um crime atroz. Um vigia desequilibrado ateou fogo em crianças e professoras de uma creche no interior de Minas Gerais. Um ato de maldade e covardia. Na quinta-feira de manhã, a diretora Aline preparava o lanche do dia e a professora Célia tinha acabado de dar um banho de mangueira nos alunos da sua turma. 70 crianças estavam na escola quando o vigia Damião Soares dos Santos, que cuidava da creche à noite, apareceu sem avisar. Ele havia faltado trabalho nos últimos dias porque dizia que estava doente. Ele bateu no botão, perguntou se eu estava lá. Aí eu falei, oi, seu Damião, o senhor melhorou? Ele estava pálido. Aí ele falou, dona Estélia, eu estou doente, eu estou muito doente. E aí ele foi entrando. Quando ele chegou na porta, ele tirou a mochila que ele estava com ela nas costas. E aí ele abriu e tirou, e já tirou aquele balde. E aí dentro, logo, ele foi tirando a tampa, tudo muito rápido. E tirando o fósforo do bolso para pôr fogo. Eu saí correndo para dentro do banheiro com algumas crianças que conseguiram correr. Eu pedi socorro, ninguém me ouvia. Então, eu peguei na mão das crianças e eu falei para eles, nós vamos correr porque ninguém vai nos ouvir. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o vigia não fez mais vítimas pelo esforço de uma professora. Ela é Abreu Silva, de 43 anos. Já Naúba parou para se despedir da professora. Ela entrou e saiu da sala em chamas várias vezes para tentar salvar as crianças. Não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Luiz Carlos e Ellen tinham três filhos. O mais novo acabou de completar um ano. Logo depois de casar, Luiz Carlos e Ellen perderam um filho. O menino morreu afogado quando tinha quatro anos. A mesma idade da maioria dos alunos de Ellen. E eu, como mãe, perdi uma para ela salvar mais de uma vida. Em cima do caixão da professora, a família colocou uma foto de Nossa Senhora Aparecida. Uma imagem da santa ficava na creche, agora destruída. Muito bem. Então, como vês, temos aqui uma mulher que não sacrificou a vida de ninguém a não ser a dela para salvar a vida de muitas crianças. Se calhar porque não queria que mais nenhuma mãe sentisse a dor de perder um filho como já lhe tinha acontecido a ela. Então, vamos ver o que é que ela tem de comum com a aia do conto dessa de Queiroz. Tinham crianças a seu cargo. É verdade. Agiram durante a noite. Não é verdade. Arriscaram a própria vida para salvar as crianças. No caso da aia, nem por isso. Mas ambas perderam um filho. ambas são altruístas e a religião está presente em ambas as histórias. E agora proponho-te um questionário de verdadeiro ou falso para responder e corrigirmos as falsas já de seguida. Então, a expressão serva sublimemente leal evidencia a qualidade de base da personagem aia. É verdade. Ao longo da obra há referências que indiciam a atitude final da aia. Também é verdade. Vimos isso. A rainha sentia-se segura no seu palácio. É falso porque ela sentia-se insegura, desprotegida, ansiosa. As sequências narrativas organizam-se de forma alternada. Também é falso porque elas são encadeadas umas nas outras. O narrador é predominantemente homo-diegético. É falso porque ele é não-participante ou hetero-diegético. E, por fim, os modos de representação do discurso predominantes no conto são a descrição e a narração. É verdadeiro porque são predominantes, mas temos aquela última fala da aia que é determinante. E terminamos assim a análise literária do conto à aia. No próximo bloco vamos fazer gramática a partir do conto. Fica por aí. Até lá. Até lá.